A tropa do RC, a tropa vai rolar Eu sou, eu sou pinchadão e ela gosta disso Sobe e eu morro só pra foder comigo Morrendo pra tu, adorquei de avô Vai, pega o dudo, sarro no menor que tá de gordo que não se tu Então sarro no menor, sarro no menor, sarro no menor que tá de gordo que não se tu Então sarro, sarro, sarro no menor, sarro no menor que tá de gordo que não se tu U la la, o que me dá a bocetinha, que você tá na piroca de marginal U la la, o que me dá a bocetinha, que você tá na piroca de marginal U la la, o que me dá a bocetinha, que você tá na piroca de marginal Quais, seu app? Vai PT, manda pra ela, arritmada esse tambor Vem, vem, vai, vem Pode vir que é branco Rebola duva na movimenta Quebola, 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 pula Quais? Estra vai jogar por altas Fica maluca Quem tá passando é o da mamãe Com a glock na cintura Que passou foi o novinho Com a glock na cintura Que passou tá viz a dez Com a glock na cintura Que passou foi o vinte e dois Quais, seu app? Elas passou, olhou, gostou Sorriu Que pu... Elas quer sentar no É só uma botada na novinho Uma botada É só uma botada na novinho Quais, seu app? Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar, ele vai botar Pique, pique de mistério Naquele pique na colheografia Traga na peça Olha a batida do meu coração Balança o ombro, balança o ombro Papu, papu Essa aqui nós fiz pra ti Vai, vai, palvador Palvador Quais, seu app? Ei, Lula, eu vou botar em tu Ei, Lula, eu vou botar em tu E esse Bolsonaro? E esse Bolsonaro? Quais? Tu é um app? Parou, pé, pé, pé Ela passou, sarrou, gostou Sorriu Que puta, que puta safada Quer sentar no meu fuzil Que puta, que puta safada Quer sentar no meu fuzil Quais? Novas Voltei Muito, muito bom dia, meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou um rato na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou no pão Que ele piquei Ela jogou um rato na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou no arabe Ela andou na plancha Cuidado tubarão vai te pegar Tubarão Te amo Falcão Te amo É Ica Eu, 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 apaixonado Paixona não Paixona não Porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Paixona não Porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão No complexe do limão No complexe No bigodinho Do homem Alguém quer o Juninho? Pra fazer um Toma, toma, toma Quais Já convocou as faixas Assumir o humor Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu vai ficar Pegar de 20 pra nós abraçar Safada quer se topar Só que embora Se apaixonando pra ficar Que troca tire pra gente Os criadas pamät Deixa vontade bebida Fudor 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 Senta pra réflular Enquanto eu aperto Fuda, suda, suda, suda Danyo, suja, fuda, fuda Pega 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 Manco, pelo Des scattered aqui no RPG Mas tudo está todo lado Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinha na costela Safado gostoso doce Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinha na costela Safado gostoso doce Nossa, remédia Dá pra me ver que eu vou Alange meu quando eu botei ver Eu vou voar, vou voar Encosta na minha vida, eu vou naquita Pula Dá pra me ver que eu vou levar Pula pra gente Sincera, safada Fazer de frente Que essa vida doida Fazer o que que ela é Toma, safada Toma, safada Toma Pichu Pichu Encosta que agora Tu toma sequência de sarradão Novinha delícia Já tem a malícia Então para na frente Faz a posição Então sobe Então mostra legal Sua disposição Se você é foda Eu quero ver agora Rebola na Do Tiktok Para acordar Pode vim quebrando tudo Reblando Vou no movimento Vira de lado Vou ticatuto É foda Depois em Pode vim quebrando tudo Reblando Vou no movimento Vim quebrando tudo Elas passou Olhou Gostou Gostou Sorriu Que puta Fada Elas querem sentar Por hot Churiu Que puta Puta Fada Elas querem sentar Por